Isaías 53, 5 e 6 Hoje é o segundo domingo dessa nossa série A Jornada de Deus Através do Sofrimento Humano Semana passada foi apenas a abertura Hoje a gente entra no primeiro tema O nosso tema de hoje é a culpa O texto diz assim, Isaías 53, 5 e 6 Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões E esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados Como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Todos nós somos culpados Que tamanho de culpa é essa que a gente tem Que só a morte consegue nos livrar dela Você vai assistir um vídeo e a gente vai prosseguir Ariano Suassuna Ariano Suassuna A resposta é o homem O tempero quem fez foi o homem Quem trouxe o sofrimento foi o homem Deus não nos fez do mesmo jeito dele Ele nos fez dependentes dele Deus não fez o homem completo Como Deus é completo em si Na trindade, pai, filho e espírito Ele criou o homem como um ser monopessoal Um só Não é trino, é um Para que a satisfação desse homem Nunca fosse em si mesmo Mas fosse comunitária Em Deus E no todo Como humanidade Mas o homem decidiu temperar a vida E transformá-la num grande choro A pergunta É Por que é que a gente sofre tanto? E que dívida é essa? Que o homem tem que morrer Para pagar Isso é uma grande pergunta Porque a gente olha para o mundo E a gente fala assim Alguma coisa errada O ser humano é Incrível É de mota O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal O que o ser humano tem na cabeça? A vida é tão boa A coisa é tão legal O que acontece com o ser humano? Mas não é com alguns É com todos nós Ferimos pessoas Passamos por cima dos outros Damos coice Depois nos fazemos de vítima Parece que é perfeito Mas não é Parece que é, mas não é Mas se olha para o mundo Puxa que mundo lindo Que mundo maravilhoso Olha as braboletas Olha tudo que tem Olha a criação Olha esse mar Eu fiquei uma semana em Ubatuba Puxa, Ubatuba é muito bonito É mar e mato Aquela coisa da selva Lindo Tem uma ilha que se chama Ilha das Flores Que você vai de barco Dessa vez eu não fui Das couves Desculpa Ilha das Flores é outra coisa Ilha das Flores é um filme Obrigado É ilha das couves É lá eles falam Ilha das couves Mas é uma farofa Irmão, que não dá mais para ir 700 mil pessoas de barquinho Com Cada um com samba Outro com um negócio Com lixo Com, sabe Com xixi Não dá Mas por que 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 essa criação É tão perfeita Mas acontece uns negócios Que a gente fala Por que que isso acontece? Se Deus existe Por que que a gente sofre? Porque o Gênesis Diz para nós Que vai ter um Apocalipse O Gênesis Diz para nós Que vai ter um Apocalipse E que o homem Recebeu uma dádiva de Deus Por ser a excelência Da sua criação Está vendo as plantas Está vendo os animais Está vendo tudo que existe Está vendo essa água Está vendo essas fontes Está vendo tudo que você vê Está vendo o próximo Está vendo você Está vendo o todo Que foi criado Tudo isso daqui É seu E você E você cuida de tudo Nós somos lançados Dentro de um mar De culpa O problema Não é olhar para esse mundo E falar Ele é quase tudo certo Ele é quase tudo perfeito As pessoas são quase Mas o que falta? De quem é a culpa? Porque a gente corre atrás De onde está o culpado Porque esse mundo É o que é Porque tem alguém culpado Olha, na casa do vizinho Não é assim Na nossa é Temos que fazer igual E acabar com os culpados O outro país É melhor que o nosso Temos que ser igual a eles E acabar com os culpados Porque nós temos uma sede Pela eternidade E pela perfeição Que não temos Nenhuma das duas Nos falta De quem é a culpa Uma coisa que tem que ficar Muito clara na sua mente É que o pecado Não é um fato Nenhuma coisa que eu faça Ah, você fez isso Deus não gostou Agora Ele vai te colocar fogo Não é isso Existe a falha Sim, pontual Mas o pecado É um estado de vida No qual eu e você vivemos Porque quando Dissemos a Deus Não E colhemos o fruto E chutamos Deus Tudo que foi criado Passou a ser lançado No mundo do pecado Da corrupção do homem Até o que aparentemente É inanimado Toda a criação Passou a sofrer E o Gênesis Diz Vai ter que ter Um apocalipse Separa o homem Do jardim Ele não pode ser eterno Como Deus Senão o mal Será eterno Romanos 8 19 A 23 Preste muita atenção Nesse texto A ardente expectativa Sabe expectativa? Eu estou esperando Quando? Quando vai acontecer? Uma ardente expectativa De toda a criação Ela está esperando Ela aguarda A revelação Dos filhos de Deus Toda a criação Tudo que foi criado Tem uma ardente expectativa Está esperando Quando é que os filhos de Deus Vão aparecer? Pois a criação Está sujeita A vaidade Tudo que foi criado Está nas mãos Do pecado E da vaidade Do homem que diz Eu sou Deus Essa é a vaidade Eu colho do fruto Eu decido a minha vida Eu quero ser feliz Eu falo o que eu quiser Eu faço o que eu quiser O que importa É a minha própria felicidade A criação Está sujeita A uma humanidade Lançada na vaidade Não por sua própria vontade Mas por causa daquele Que a sujeitou A criação Tem uma ardente expectativa Plantas, animais, rios e fontes Não falam Mas esperam Que os filhos de Deus Se manifestem Na esperança De que a própria criação Será libertada Do cativeiro da corrupção Porque ela está presa Nas mãos Da corrupção Do homem Sujeito ao pecado Não uma coisa Que ele faz O estado Em que ele vive Estado De distanciamento De Deus Estado De ausência Das diretrizes Do reino De Deus No seu coração Na sua mente Na sua alma O estado De separação Da graça E do amor Verdadeiros De Deus E ao seu bel prazer Vive e faz o que quer De si e do todo Ela tem uma esperança De que a própria criação Será libertada Do cativeiro Da corrupção Para A liberdade Dos filhos De Deus A liberdade Da glória Dos filhos De Deus Porque sabemos A gente sabe Que toda a criação A um só tempo Geme A criação Está gemendo E suporta Angústias Até agora E não somente ela Mas também nós Temos as primícias Do espírito Igualmente Gememos Em nosso íntimo Aguardando a adoção De filhos A redenção Do nosso corpo Tudo o que existir Foi criado Inclusive nós Estamos gemendo Porque não era Para ser desse jeito Que é Quando Cristo surge E os nossos olhos Podem vê-lo O filho de Deus E a sua liberdade Aparecem Ele dá sinais De que o mundo Não era para ser Do jeito que é Quando ele acalma Uma tempestade Quando ele faz Cessar o vento Quando ele Ressuscita um morto Quando ele Regenera um corpo Quando ele ensina Quando ele fala Quando ele compartilha amor Quando ele reparte Generosidade Quando ele acolhe Quando ele abraça Quando ele proclama Quando ele exorta Quando ele dá Diretrizes Ele está mostrando Ao mundo Que o reino De Deus E a criação De Deus Não era para ser Como é E aí nós descobrimos Que somos culpados Eu sou culpado A pergunta é Olha o que acontece Com o mundo Aonde está Deus Aonde ele sempre esteve Nós é que não estamos Com ele Nós somos culpados Essa é a dívida Que temos Que temos que morrer Para pagar Porque o salário Do pecado É a morte O mundo A criação E nós Nos tornamos Finitos Porque rompemos Com o eterno Por isso Se você me perguntar Se esse mundo Tem jeito Resposta É óbvio que não Não porque eu não tenho fé Porque já está escrito Que não A narrativa bíblica Já nos mostra A origem e destino De todas as coisas E é nesse mundo Que nós descobrimos Em Cristo Que somos culpados Você sabe o tamanho Da nossa culpa Não é porque você falou uma mentira Ou deu um tapa na orelha de alguém Isso também é pecado Mas estarmos Num estado De autodestruição Porque dizer não A Cristo Nos lançou No mundo Dos culpados No mundo Do pecado Onde fazemos O que fazemos Por ganância Onde a maldade E o problema Do mal Que é a grande Pergunta filosófica De toda a humanidade Da onde Vem o mal Que a gente Acaba com ele Não dá pra acabar Porque ele está em nós E ele nos governa Esse mar Esse mar De culpados Vivendo num estado De pecado Se fere Ferimos pessoas Ferimos amigos Pais, filhos, irmãos O patrão O funcionário Ferimos a terra Ferimos as fontes Ferimos a nós mesmos Quando você descobre Que fez alguma coisa Ruim pra alguém Você se sente culpado E nós escolhemos A culpa Pra ser o primeiro Motivo de dor Porque A culpa Original no Éden É a origem De toda a dor Toda a dor Que passamos no mundo É por causa Do pecado A gente combate Os problemas Mas não combatemos O pecado E quando nós olhamos Pra tudo que vivemos Temos a consciência Fomos nós Então eu não sei Se você consegue Compreender o tamanho Da nossa culpa Adão significa Humanidade Sim Sim Um homem Escolheu do fruto Mas todos nós Somos iguais a ele Porque nós fazemos Isso todo dia Sabe quando A gente vai pedir Orientação de Deus Quando a coisa zanga Quando a vaca Vai pro brejo A gente corre pra igreja Pra ser ungido Abençoado Fazer um saravata Uma baforada De cachimbo Dar uma oferta especial E receber o passe Do pastor Porque é pra isso Que serve igreja É o lugar Onde eu vou Pra ter o que eu quero E não entendemos Que temos uma culpa E quando você descobre Que fez alguma coisa Pra alguém E você fala Meu Deus Eu não sabia Jesus Eu preciso pedir perdão Pra essa pessoa Eu tenho que achar Essa pessoa E dizer Olha, aquela vez Agora eu tenho consciência Que burrada Que eu fiz Se você nunca sentiu isso Seria legal Você se converter hoje No culto Entregar a vida a Cristo Abrir seu coração Porque você se sente correto Essa é a maneira Que nós fazemos Pra aplacar O nosso sentimento De culpa Que dói muito Eu digo Que eu sou perfeito Justifico Que eu fiz Porque ele fez também Eu dou um jeito De tirar a culpa Da frente Ou me vitimizo Falo que eu era coitado Por isso que eu fiz Mas eu não consigo Conviver com a culpa E se alguém Vem pra mim E fala Que você fez Não tá bom Eu quero imediatamente Dizer que essa pessoa Tá errada Quero justificar Porque eu sempre Estou certo Meu nariz Tem que estar Sempre empinado E a humanidade Gême Governada Pela vaidade De cada um de nós De todos nós Que fazemos O que fazemos Porque loucamente Desesperadamente Neuroticamente Queremos ser felizes A qualquer custo Dane-se o próximo Dane-se a terra Dane-se tudo E eu não percebo O tamanho da culpa Que eu acumulo Sobre mim mesmo Você é pai Tem seus filhos E sua esposa O microcosmos Vou pegar um exemplo Pequenininho do todo Pequeno Não sei se vai conseguir Explicar tudo Mas se você é pai Disser não Pra tua mulher Porque você arrumou outra Mesmo que você Mande dinheiro Pros teus filhos O seu erro Vai doer em você Daqui a alguns anos Você vai olhar pra trás E dizer Coitado dos meus filhos Que cresceram sem pai O dinheiro que você deu Não vai adiantar Ela vai sofrer Porque você a traiu Isso vai acontecer Seus filhos vão sofrer Por verem os dois Que eles amam Separados A casa onde ela mora Vai sofrer Porque a gente tem Que sustentar tudo Vai trincar Vai infiltrar Vai entrar água Parece que um erro Desencadeia Uma pá de outros Dei o exemplo da casa Mas acontece com a tua empresa Acontece com uma amizade Acontece com outro relacionamento Acontece com uma sociedade De duas pessoas Que tem uma empresa Acontece com uma amizade De duas pessoas Que tem ali Família juntas E um decide tomar Uma decisão Estapafúrdia E não sabe Que ele causa Uma cadeia De destruição Física, local Pessoal Emocional A distância Do homem a Deus Colher aquele fruto Causou uma rachadura Em tudo Que foi criado Olhar para esse mundo E falar Por que está tudo Quase bom E tudo não é bom Porque a culpa É nossa Quando Cristo Quando Você pega tudo Muito bonitinho Você fala Comprei esse carro Poli, arrumei Fiz seguro Dá para o seu filho Ele sai E arrebenta o carro Ele pensa assim Meu pai vai me matar Eu quero ver o oco Ouça esse hino Dos Raimundos Ele acabou Com o carro Do pai dele Foi antes do Rodolfo Se converter Mas também é bom Essa música Tem uns palavrão Mas a gente fala também Com paciência O pai chega e fala Filho, relaxa Vem aqui Eu conserto Não, pai Relaxa, cara Acontece Acontece Ó, te dou outro Ele sai E arrebenta o outro E você que é pai Falar Mas tudo bem Você vai falar Filho, relaxa Eu pago o conserto Isso acontece Você se machucou Machucou sua namorada Arrebentou teu sobrinho Que estava atrás A gente conserta A gente conserta Aí você compra um outro Ele vai e enfia no poste Porque ele está tirando um racho Aí você fala Tem que matar um cara desse, né Zé É o que Deus devia fazer com a gente Porque ele nos deu o mundo Para cuidar E a gente arrebentou com ele E arrebenta todo dia Aí ele mandou o seu filho Para dizer Eu pago a sua conta Fica tranquilo E nós não reconhecemos isso Irmão, Jesus morrer na cruz Você não tem que ser grato Porque ele sofreu, tadinho Eu vi o filme Depois que eu vi o filme Depois que eu vi Irmão, você leu a Bíblia Ele não entendeu É o filme que vai Tá bom Tá, tá legal Tudo bem Segue o jogo Próximo Pô, pelo amor de Deus Você crê em Cristo Porque você tem dó dele Ele levou a culpa Cósmica Do ser humano Do mundo Ir pro fim É muito mais Do que dar o perdão Porque você passou a mão Na tecla da namorada E não existe esse pecado Passar a mão Tá gravando esse, né? Que bem É pecado, irmão Não faz isso É pra desanuviar Que tava pesado, né? A pregação Mas é pecado Passar a mão Mas ainda bem Que ele morreu por mim Não é por isso, irmão Por isso também Mas olha pro todo Olha o que nós fizemos Com o nosso pai Culpa Culpa Aí Quando Cristo vai à cruz Eu falo Agora eu entendo O tamanho da graça Jesus Como é que Deus Pagou isso Era pra ele chegar E falou Quem bateu isso aqui Quem bateu aquele Aí todo mundo Vai ter que pagar Além de vivermos No mundo do mal Da vaidade Da destruição Ainda tem que Pagar Aí Cristo fala Relaxa, galera Se o ser humano Adão Fez o que fez E todos vocês Fizeram igual Eu me faço humano Pra pagar O que vocês Deveriam ter pago Pra que vocês Tenham um novo céu Nova terra E quando enfrentarem A morte Por causa do pecado Ela será A vida Pra eternidade Jesus amado Como é que Eu te agradeço Como é que Eu pago Não paga É graça Então eu tenho Que dar minha vida Pro Senhor Minha vida é tua Não sei se você Não sei se você Entende Que é por isso Que eu creio Que no antigo testamento Tem essa coisa Do 10% E depois Que eu conheci Cristo Não dá Pra ter 10% Desculpa Ó Senhor Ainda bem que Você fez aquilo Pra mim Fico muito feliz Obrigado Pelo seu Sacrifício Na cruz De levar Todo o mal Da humanidade E morrer No lugar Do homem Então eu decidi Te dar 10% Do meu salário 10% Do meu tempo Que eu tenho A semana inteira Mas eu venho Na igreja Bato meu cartão Uma hora e meia Meu filho vai lá Escuta a escolinha Direitinho E eu faço até Uma reza Durante a semana Até comprei o livro Que o Zé falou Pra dar uma lidinha Pra tentar pagar E amenizar Beleza Tá bom assim Mas eu vou me abençoar Por causa disso Eu quero ver Se eu vou receber Alguma coisa Só pensamos Em mercado Só pensamos Em troca E não Numa vida Devotada Porque todo dia Eu acordo E falo Obrigado Senhor Obrigado Jesus Olha o que o Senhor Fez por mim Culpados Pecadores Culpados e pecadores Vivemos num mundo De ferimentos Nos machucando E continuando A sermos Machucados Temos a dor Da culpa Ou deveríamos ter E deveríamos ter A adoração Da gratidão E porque Entendo o tamanho Do perdão E o tamanho Da graça É que agora Agora Aonde eu viver E aonde eu pisar Eu vou repartir graça Porque de graça Recebei E de graça Dai O mundo Está indo Para o fim Mas nesse metro Quadrado Que eu piso Eu não vou Te ferir Nesse metro Quadrado Aqui O cachorrinho Vai ser bem Cuidado Nesse metro Quadrado Aqui A água Não vai ser Poluída Nesse metro Quadrado Aqui Eu vou Te respeitar E te amar E assim A igreja A comunidade Dos discípulos De Jesus É a expressão Do reino De Cristo No mundo Errado Culpado E pecador E que não sabe Que é culpado E só vê os efeitos Da culpa E não sabe Que foi ele E quando Cristo aparece E ele Acalma a tempestade E ele anda Por cima do mar Era para dizer Que não era Para ser assim Violento E mortal E quando ele Ensina alguém E dá diretriz Ele está dizendo Que não era Para ser assim Essa loucura Paranoica E neurótica E quando ele Cura o corpo De alguém Ele está dizendo Era para ser assim Eterno Tudo que Cristo Fez Foi um sinal Por isso que eu Não acho o nexo Apesar de crer Que Deus faz milagres E nós oramos Aqui por eles De nós vivermos Uma vida Buscando Uma eternidade Aqui Não é aqui Isso aqui Vai acabar Meu irmão Mas aonde A gente pisar Nós vamos Demonstrar Que aquele reino Que é eterno E ainda será Definitivo Chegou E dá para ser visto Um pouco aqui Quanto custa? É de graça Custa Custa o meu Arrependimento Custa o meu Reconhecimento Custa eu olhar Para mim mesmo E entender A graça E a dor Que é o ambiente Onde nós existimos Vai ser Aplacada Eternamente Quando enfrentarmos O último inimigo Que Paulo diz É a morte E aqui Enquanto estivermos Aqui Nós vamos Repartir Nós vamos Missionar Nós vamos Demonstrar O reino Que entrou na gente E está entre nós E o rei Que habita aqui Aqui E está aqui No que eu faço E todo dia Dizer Obrigado Jesus Porque eu sei Da onde eu saí E sei o que o Senhor Fez por mim Era para eu estar morto Aí quando alguém Peca ou faz Alguma coisa Contra mim Relaxa Você não sabe Do que Deus Me perdoou Está tudo certo E quando eu faço Alguma coisa Com alguém Eu falo Me perdoa E essa pessoa Diz Relaxa O que Deus Fez por nós Isso aqui É tão pequeno Perto Da culpa Cósmica Que nós temos Porque decidimos Andar longe De Deus Espero que você Que como eu Carrega culpas Será que eu eduquei Meus filhos Direito Será que eu ensinei O que era certo Será que aquela decisão Foi correta Eu tenho outras Eu tenho outras Que não tem Serás São convictas O que eu vivi O que eu preguei O que eu ensinei O que eu acreditei E as consequências E o futuro Se você carrega Essas dúvidas E a dor Da culpa Seja grato Pela graça Porque ele nos Perdoou na cruz E ele fala Para a gente Uma frase Que é Desafiadora Vai E não peques mais Tenta consertar aí Zé Tenta arrumar aí Segue Mas senhor É muita culpa Eu sei Eu sabia Antes de você cometer Já morri na cruz Antes de você cometer É que a cruz Me constrange Ela me mata A cruz Me mata Porque quando eu olho Para ela Eu digo Eu também estou Crucificado com Cristo Eu não quero Mais ser quem eu era Seja um novo marido Seja uma nova esposa Deus te perdoou Do grande pecado Cósmico Da decisão De andar sem Deus Muda a sua cabeça Muda o seu jeito De pensar Ressignifica suas ideias E os seus ministérios E os seus dons E valores E aptidões Repensa a tua vida Repensa a tua existência Como ser humano O quanto você faz Dirigido pelo Espírito Seja um missionário Onde você estiver Viva as verdades do reino Bota um pouco mais de amor De paz De compaixão De temperança De domínio próprio Nessa sua cabeça Não encare mais a vida Como viva a minha vida E vou numa religião Porque eu tenho que ter alguma coisa Para isso resolve meus problemas Mas não é isso É ser abraçado Engolido Pela graça de Deus E falar Eu sou uma nova criatura Eu estava morto Eu sou culpado Obrigado Jesus Tipo Zaqueu Seguinte Jesus nem pregou Jesus Levanta a mão Seguinte Roubei pra caramba Era publicano Vou dar metade dos meus bens E os caras que eu roubei Vou dar quatro vezes mais Vou restituir Vou consertar o que eu errei E Jesus falou o que? Esse aí é filho de Abraão Hoje entrou salvação Nessa casa Não foi porque ele sapateou Dançou Ou foi pra igreja Foi porque ele mudou As suas atitudes E demonstra Que o amor de Cristo E a graça Que entrou dentro dele Agora vai pra fora dele Alcançar outras pessoas Se não é só religião Meu irmão disse Que se você não escovar o dente Sete minutos Você só dá banho Nas bactérias Eu dou banho em bactérias Eu não consigo ficar Sete minutos Escovando o dente Mas se você vem na igreja Pra ter só uma religião Você tá dando banho em bactéria Tá dando banho em bactéria Você não tá fazendo nada Deus quer teu coração Deus quer tua alma Deus quer tua mente Deus quer tua vida Não por causa da igreja Não porque tem um pastor Que manda em você Isso é coisa de gente infantil Auditório infantil Precisa de líderes totalitários Isso pode Isso não pode Você tá errado Eu não tô aqui Eu não sou polícia de crente Nós fazemos isso Porque amamos a Deus Entendemos o tamanho da culpa O tamanho da culpa O tamanho da graça O tamanho do amor O tamanho da responsabilidade O tamanho do zelo O tamanho da nossa entrega O tamanho da nossa devoção Da nossa gratidão E do nosso amor a Deus Ministérios Dons É muito mais do que ter um cargo Ou ter projeção dentro da igreja Ou ser famoso no meio gospel Isso é coisa pra gente idiota É entregar a sua vida Pra que Cristo te use Aonde você estiver Porque você entendeu a graça De graça recebeu E de graça dá Que Deus nos abençoe A entendermos Que nossa culpa foi levada na cruz Semana que vem A gente fala sobre arrependimento E na outra Sobre perdão Os primeiros três temas Da nossa dor Passam pela obra de Cristo em nós E o que ela fez conosco Deus nos abençoe O que ela fez nos abençoe O que ela fez nos abençoe O que ela fez nos abençoe